Eu sou Luciano Verdicchio. E eu sou o Rafael Ferreira. E esse é o Você Respeita, o novo quadro da UniTV que fala sobre a cidadania em Londrina. Hoje a gente vai dar uma volta pelo centro da cidade para ver se o londrinense realmente respeita a cidadania. Você respeita? Você respeita. E você, respeita? Respeita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma